O evento tem como objetivo a promoção do empreendedorismo no seio da comunidade por intermédio de uma feira. Esta que está de ocorrer com muita alegria e muito amor, onde a comunidade se faz presente em massa. Nos programa Arco-Iris vemos também para fazermos parte deste encontro, onde teremos música a gosto em palco. Em Cristo somos um é o lema deste encontro. Esta tarde solidária, cantada com música louvor, não poderia estar de parte. Com muita emoção que eu estou aqui hoje, também a contribuir com o pouco que eu tenho, para que a palavra de Deus passe para a vida das pessoas. Que elas possam sentir que com Deus estamos salvos, estamos muito melhor e temos uma vida próspera para além da salvação. É a primeira vez, nós estamos aqui há pouco tempo neste local, neste bairro, e então penso que das próximas vezes vamos ter um sucesso ainda maior. Nós defendemos que em Cristo somos um porque a própria Bíblia, a própria palavra nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo. O corpo tem vários membros, mas o corpo é um só. Então se nós estamos em Cristo, cada um dos membros do corpo de Cristo, cada um que crê em Jesus faz parte do corpo. Então como membros do mesmo corpo, em quem é Cristo, nós defendemos que em Cristo somos um. Sendo um, as necessidades de um são as necessidades dos outros, os desafios de um são os desafios dos outros. E andamos assim nos ajudando uns aos outros. O que é que está na base deste encontro, desta tarde solidária, com muito louvor e uma feira super organizada? Está na base a recolha de donativos para as famílias carenciadas do Morro Bento, nomeadamente no bairro de Imbondeiro, onde identificamos muitas carências. Assim sendo, o Ministério Trindade da Mola organizou esta feira e tarde de louvor para atrair também a comunidade de maneiras a trazer os seus nativos para podermos fazer um Natal solidário com esta comunidade carente. E é bonito saber que a comunidade aderiu em massa, uma vez que temos aqui futuros e grandes empreendedores a exporem os seus produtos. Aderiram em massa, como vocês viram. Nos próximos tempos eu tenho a certeza que vai ser melhor, porque nós vamos começar a fazer um trabalho social, um trabalho solidário de grande escala. Estamos aqui para ajudar o próximo, estamos aqui para nos solidarizarmos com o próximo, levarmos a palavra de Deus a todos aqueles que ainda não conhecem Deus. E é bonito quando temos a oportunidade para mostrarmos o nosso empreendimento. Tudo que Deus nos dá, todas as bênçãos que Deus nos dá, nós devemos sempre agradecer. E vir mostrar, e através daquilo que Deus nos dá, nós também podermos ajudar outras pessoas, é maravilhoso. Entre a nossa população há muita criatividade, há muito empreendedorismo, muitas coisas, pequenas coisas que nós podemos fazer e que devem servir de renda. Então, a igreja entendendo isso, procura chamar a todos os irmãos da igreja, e não, não só, no sentido de que é possível sim termos um pão à mesa com uma pequena iniciativa. Então, estamos aqui com a feira e a tarde do louvor, precisamente, para isso. Estamos aqui desde o manhã, não é? A expor os nossos produtos, tudo aquilo que nós fazemos, os nossos dons. E no período da tarde do louvor, para fechar, está sendo uma grande bênção. E quem temos aqui a participar desta feira? Nós temos os irmãos da igreja e a própria comunidade em si. São todos os participantes desta feira. Como é que está a ser a participar desta feira? Olha, está a ser uma experiência boa, porque é a segunda-feira que o Ministério Trindade agora organiza. Tivemos a nossa primeira feira, que foi no Lado Patriota. Hoje temos essa no Morro Bento. E está a ser uma grande bênção. Olha, por acaso, eu me sinto muito satisfeita por fazer parte desta atividade. Obrigado, somos da Comissão de Moradores e agradecemos imenso o esforço que a igreja está a fazer para agradecer o nosso bairro. Tem se dito que um membro traz sempre mais um membro. É o que está aqui de lado? Sim, o esposo e os filhos, né? Opa, então a família está toda aqui reunida. Está toda aqui. Nós somos já membros do Ministério ao longo da caminhada que o Ministério está dando. E vamos até Jesus voltar. Não tem como. Tudo para honra e glória de Deus. Estamos aqui para honrar a Deus e todos os membros que são empresários, jovens e não só, vieram para apresentar o seu projeto. E estamos aqui todos também para honrar a Deus. A feira esteve em aberto ou foi necessário uma inscrição para participação? Foi exatamente necessário uma inscrição para melhor organizarmos e sabermos quem vai participar, o tipo de produto que havia de expor. Então era necessário fazermos este trabalho de organização, se inscrevendo para a feira. Ficamos mesmo muito satisfeitos. Foi um prazer enorme. Quando fizemos o assínio, neste caso, da igreja, a pedir a nossa ajuda para dar o início a essa atividade, nós nos sentamos muito bem, muito satisfeitos. Isso é uma forma de evangelização e nós temos a certeza que este bairro vai mudar. Não vai ser o mesmo, porque com a nossa presença aqui, com a presença, obviamente, também de outros irmãos, de outras igrejas, vamos conseguir, efetivamente, transformar este local e, por contágio, outras localidades também. É um projeto a continuar e continuado, uma vez que a igreja entende que as populações carenciadas devem ser sempre apoiadas. Estamos felizes porque a comunidade recebeu bem a atividade e, pronto, como essa atividade tem o objetivo, um dos objetivos principais é o incentivo ao empreendedorismo no seio da comunidade, também ajudar naquilo que é a luta contra a pobreza e receberam muito bem daquilo que eles puderam, trouxeram e vieram montar as suas tendas e todos participaram desta feira.